Olá pessoal, tudo bem? Sou eu, professor André Augusto, mais conhecido como Mestre Jedi das redes sociais gravando para vocês aqui hoje da Cidade Maravilhosa, Rio de Janeiro, que satisfação muito grande muitos sabem eu sou de Brasília, tá certo? Mas esses três dias estarei trabalhando aqui no Rio de Janeiro na Cidade Maravilhosa. Olha só, vocês aí, todos os concurseiros, vou gravar essa mensagem muito bacana para vocês tá certo? Eu tenho uma proposta bem legal, né? Tenho participado lá dos grupos do WhatsApp e tenho visto muita coisa fora da lei, gente, que é justamente a pirataria, certo? Que o pessoal já está fazendo, mais o que? A cópia de direitos autorais, isso é muito ruim, né? Por quê? Porque vocês serão o futuro desse país, né? Eu rogo muito que pessoas pessoas bacanas, jovens, né? Os padauãs aí, que vocês possam lograr êxito no sertame público. Eu já trabalhei fazendo provas de concurso público, sou um dos poucos brasileiros que passaram no concurso público e largaram o concurso público. Conheço alguns aí loucos como Mestre Jedi das redes sociais, mas eu tinha um propósito muito maior, tenho ainda, né? Tenho ainda um propósito muito maior, um legado muito maior na minha vida e apoio muito muito vocês que querem ser funcionários públicos, mas nós precisamos, pessoal, de construir uma realidade diferente no nosso país, certo? Não vai ser bacana, bem-vindo, Renan, bem-vindo aí a nossa live, tá certo? Não vai ser bacana você entrar no serviço público pela porta errada, você já contrariar a lei, fazer uma coisa que não é legal, né? Certo? Para conseguir material para você estudar de forma a lesar as empresas, os professores, os autores, né? E, consequentemente, você lograr êxito no concurso público passar. Por quê? Lá na frente, se surgir uma oportunidade de você ganhar uma graninha extra, certo? De fazer um desvio, de fazer uma falcatrua lá para levar uma vantagem, isso é muito ruim, está acontecendo muito no nosso país, está acontecendo muito, né? Tanto na parte política como na parte das repartições públicas e nós temos que eliminar esse câncer do nosso país. Então, precisamos muito mesmo acabar com os terceirizados, certo? Eu sempre defendo isso, que os cargos de confiança, que as gratificações sejam destinadas àqueles que passaram no concurso público pela meritocracia, tá certo? E eu gostaria muito de contar com vocês nisso. E como é que nós podemos trabalhar isso? Olha só. Vamos ajudar a fortalecer aqui essa fanpage? Vamos trazer para cá 30 mil, 50 mil, 100 mil, 500 mil concurseiros? Nós vamos ser muito fortes e aí eu me comprometo com vocês de procurarmos os donos dos cursos online, as empresas de cursos online, as editoras, os professores, está certo? Vamos mostrar, nós temos uma massa aqui de consumidores hábitos por mudar o Brasil e queremos o seu apoio, certo? Para que eles possam nos dar voucher de desconto ao adquirir material, voucher de desconto ao adquirir cursos online, tá certo? Ou possam também fazer lives, como eu estou fazendo aqui dos temas, convidá-los também para gravar vídeos, dicas interessantes. Se formos muito fortes, se você aí passar para os seus amigos que são concurseiros também e essa fanpage for muito forte, nós vamos conseguir boas negociações que não vai pesar no bolso de cada um de vocês, tá certo? E aqueles companheiros aí que estão fazendo serviço público e que realmente estão com uma situação financeira mais complicada, durante essa trajetória de estudos, nós podemos criar alternativas também para eles prestarem serviços, para eles serem monitores, vamos aí buscar alternativas para que eles possam estudar, lograr êxito na sua carreira profissional, ajudar todos nós a mudarmos esse país, tá certo? Conto muito com vocês, espero que esse vídeo aí repasse para os seus amigos, para os seus colegas, vou jogar ele lá no YouTube também, tá certo? Já compartilho com vocês o link do YouTube e espero muito contar com o apoio de todos vocês. Sou eu, o professor André Augusto, mestre Jedi das redes sociais, chamando todos vocês aí para esse projeto muito bacana, de fazer coisas legais dentro da lei e ter uma contribuição fundamental no seu sucesso. Um abraço, gente! Bem-vindos ao Rio de Janeiro!